Eu te vejo depois? Claro. Kevin. Esse aqui é o lúdico que me diz. As mentiras são sempre inspiradas pela verdade. É que fui eu que denunciei você à vigilância sanitária. Sabia desde o começo que você era esquisita, hã? Vamos. Vamos pra dentro. Você sabe que pra um não pedido de casamento tem que desligar o telefone.